Bom, esse vídeo vai ser um tutorial bem rápido e vai ser como ocultar a Cortana, que é essa barra aqui de pesquisa do Windows 10 de uma forma bem simples. Então vamos ao que interessa. Para a gente estar ocultando ou alterando a modalidade dela, basta a gente vir aqui com o botão direito do mouse sobre a barra aqui de tarefas e vamos vir aqui em Cortana. Vai estar aqui as opções, oculto, mostrar o ícone da Cortana e mostrar a caixa de pesquisa. Se a gente selecionar aqui e mostrar o ícone da Cortana, vai ficar assim, vai ficar apenas esse círculo aqui, mas quando a gente clicar nele, vai aparecer a opção de pesquisar. Outra opção que a gente tem é a de ocultar, que some de vez e fica só os ícones, não fica mais a barra de pesquisa. E caso a gente queira colocar novamente, é só fazer a mesma coisa e selecionar aqui e mostrar a caixa de pesquisa. E pronto, vai voltar as configurações padrões. Então é isso aí, forte abraço!